E é no Fama Show que conheces o Miquel Carrera? É sim senhor, estás bem informado. É sim senhor, conheci-o, que fui entrevistá-lo. Achaste-lhe graça? Eu sou tão... eu sou meio burra. Estou a trabalhar, eu estou ali com as palas, estou a trabalhar. Não via o Miquel nesse sentido, mas ele viu. Ah, eu vejo que te achou graça. É um malandro. Depois pediu à produtora para encontrar o meu número de telefone, liga-me, com a desculpa de... Precisava da minha autorização para pôr no clipe que ele ia fazer. Uma treta? Uma grande treta, mas eu caí redonda, loura que sou. Olha, vou falar com a agência e tinha a agência... Não desvalorizo. Não, mas é verdade. Tinha a agência na altura, falo com a agente, ai, o que é que achas? E ela disse, olha, sim, não tem problema, dá o meu contacto para dar o ok, para dar as autorizações. Tudo certo. Ligo-lhe, mas super imocente. Olha, está tudo ok, falas direto com a minha mãe. Tudo certo. Beijinhos, boa sorte, qualquer coisa que precisas, já sabes. E eu senti que do outro lado ficou assim uma coisa meio... Estranha. Estranha. E começam as mensagens. Música. Como esta que estamos a ouvir. Assim, levezinha. Música romântica. E pronto, e uns tempos depois... Já lá vão nove anos. Dez. Dez anos. Já faz para o ano onze. De que é que é feita esta relação? Este casamento? Tens um pouco de tudo. Eu acho que nenhuma relação é só... Não te assustou entrar no mundo de carreira? Eu não estou a falar pela família, estou a falar por tudo aquilo que está à volta, não é? Olha, o mediatismo. Vou-te ser muito sincera e muita gente pode não acreditar naquilo que eu vou dizer, mas eu não tinha noção. Não tinha. Eu, ok, conheci a família Carreira, o peso da família Carreira, mas não tinha noção do quão grande isso era e do quão... O quão impactante é? O quão impactante poderia ser o ter uma relação com alguém. Até porque... Ainda por cima com alguém que tem imensas fãs. Uma das minhas melhores amigas, eu dizia sempre, nunca vou namorar com ninguém desta área. Não tenho pachorra. Não tenho pachorra. Pelo amor de Deus, e os egos, e isto e aquilo, e depois a vida pública, a vida privada tornar-se pública. Quase que não há vida privada, não é? Ela gosa comigo até hoje, ela só diz, lembras que tu dizias? E eu, hum, tens razão. Pela boca-me ou o peixe? Completamente. E eu morri com o azolo assim, preso. Fiquei perdidamente apaixonada. E é engraçado, porque na primeira vez em que eu estava completamente fora, de repente começam as mensagens e eu começo ali... Se calhar... Achar graça. E nós, na primeira vez em que estamos juntos, quando ele põe a mão dele em cima da minha, eu soube que ele era a minha pessoa. E eu entro no carro dessa mesma minha amiga e eu disse, este é o amor da minha vida. E ela, o quê? Tu não és essa pessoa, porque eu não era essa pessoa. Eu não era de me apaixonar. O que é que se sente é um apio? É difícil, não se consegue traduzir, é? Eu senti um conforto que eu sentia com a mão do meu pai. Um lugar conhecido de trás. Como? Algo que me fazia falta. Um pedaço que me faltava e aquele ali. E ainda hoje é assim? Dez anos depois? É. É. Ainda é.